É uma rumaria com tradição interrompida durante 70 anos. A peregrinação foi retomada em 2001 e desde então o número de participantes não tem parado de aumentar. Todas as localidades vão se juntando. Por onde vamos passando vai sempre o mês se juntando. A rumaria a cavalo começa na moita e termina em Viana do Alentejo. Durante quatro dias os cavaleiros percorrem 150 quilómetros. Na frente segue o carro andor de Nossa Senhora da Boa Viagem. A rumaria termina este sábado junto ao santuário de Nossa Senhora de Aires em Viana do Alentejo.